Fala gente, boa! Marcos de novo, mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero falar sobre futuro, essa sétima parte, desta coleção de vídeos. Muita gente, quando começa a falar inglês, eles não conseguem se ver no futuro, fazer uma projeção lá na frente, tipo, ó, agora a gente tá em 2018, e em 2020, como eu vou tá falando inglês? Então, esta falta de possibilidade, essa falta de enxergar como a gente vai tá no futuro, muitas vezes é frustrante, porque inglês é difícil, e aí você vai avançando, mesmo que você tá estudando sozinho, ou se você tem um professor, muitas vezes você sente que não tá evoluindo. E aí você fala, ah, meu, não consigo me ver no futuro, não consigo me ver falando inglês, não consigo me ver fluindo, não é pra mim, eu vou parar. Então, não se enxergar lá na frente é um grande motivo que faz com que a gente pare. Isso não é apenas inglês. Tocar algum instrumento, a gente vê que não tá evoluindo, a gente não consegue se ver lá na frente. A gente não consegue imaginar que outras pessoas também falharam, ou tiveram dificuldades no começo. Então a gente tem a tendência de deixar pra lá. Tudo que é difícil, a gente deixa pra lá. O namoro é difícil? A gente deixa pra lá. O trabalho é difícil? A gente deixa pra lá. Tocar um instrumento musical é difícil? A gente deixa pra lá. Aprender inglês é difícil? A gente deixa pra lá. Ler um livro é difícil? A gente deixa pra lá. A gente passa a vida deixando coisas pra lá. E no final, a gente não desenvolveu todo o nosso potencial pra ser um namorado melhor, pra ser um músico, ou pelo menos tocar por hobby, pra ser um leitor melhor, pra viajar pra outros lugares, pra ser uma pessoa diferente. Porque a gente não se vê ao final daquilo. Porque o ser humano é muito imediatista. A gente quer resolver o agora. Começa a ler o livro, ah, tenho tantas páginas, vou demorar pra terminar, não quero. Começa a aprender o instrumento, ah, mas é muito difícil pra aprender, não quero. Tá no relacionamento, ah, mas esse relacionamento tá aqui, não vejo o futuro, porque, ah, muita briga, confusão, não quero. E a gente vai não querendo várias coisas ao longo da vida. Será que não vale a pena fazer diferente? Então, não se ver no futuro falando inglês, não se ver conversando, não se ver trabalhando usando inglês, não se ver lendo livros, não se ver viajando para outros países usando inglês pra se comunicar, é um grande ponto. Pensei sobre isso. E quem tá falando aqui é alguém que também não se via. Eu olhava e falava, cara, eu pensava, igual muita gente pensa, ah, é dom, né, talento. Tem gente que já nasce com facilidade, eu não tenho essa facilidade. Será que é facilidade ou é falta de tentativa, falta de tentar pra valer, de fazer acontecer? Porque nem tudo é fácil, a gente tem que se esforçar pra fazer aquilo acontecer. E é o que eu acredito hoje. Hoje o meu inglês é o melhor do mundo? Não. É o pior do mundo? Também não. Tá na média? Não. Tá acima da média. Sacou? Mesmo eu tendo começado por mim mesmo, mesmo eu não tendo começado como criança, eu comecei a estudar, eu tinha 30, hoje eu tô com 38, eu tinha 37 anos, fui pro intercâmbio, era o tiozão do intercâmbio. Mas eu fui mesmo assim. Então em poucos anos, 3, 4 anos, eu alcancei um nível satisfatório, mas que eu sei que dá pra ir além. E por isso que eu tô continuando, procurando alternativas, procurando meios, fazendo projetos pessoais pra poder treinar esse inglês. E agora eu vou treinar esse inglês que eu falei, apertando o botão e começando a falar em 3, 2, 1. Hello folks, Marcos again, another video. I'm gonna show you this paper. I'm talking here about the future. I think, personally, that many people, they have problems, you know, to see themselves in the future. And I'm talking about that properly because I thought like that before. When I started learning English, it was 2014, I was, let me remember about that, 34, 35 years, something like that, you know. But at that time, I wasn't studying every single day, I wasn't seeing a path in front of me, you know, because I was trying, I was lost, and I didn't have anyone to help me. I was just doing by myself. But I did, you know. how I, somehow, could see myself in the future. I haven't, no one to talk to me that I was doing wrong or right, but I really believed on my guts. Do you know that expression? To believe in your guts, to trust yourself, something inside of you normally tells you what you have to do. And I believed that, and for my good, I was in the right way. I'm talking here that I accomplished some level, some place that I've never been before. And for me, it was a surprise. Think with me, you know. Some guy that never studied in any school, you know, learning alone, you know, reaching some place, you know, doing communication, going to another country, you know, seven different countries I went talking English, you know, doing my communication. Sometimes I didn't understand people, sometimes I understood perfectly, you know. But I was seeing myself in the future. And even now, here, you know, I can talk in English, you know, of course, that I have to improve, but I can see myself in the future. I'm seeing me in the future, you know. I'm seeing myself talking a really good English, you know, with a good accent, you know, being confident, like I'm being here, you know. That's important. See yourself in the future. Enjoy your time. And never, never quit, you know. Never regret. Never give up. Just follow your path. I'm really glad to see you one more time. It's a pleasure, you know, to record this video. And my side project is almost finishing. And I hope to see you in the next one. Bye-bye. See ya. Take care.